O presidente Jair Bolsonaro disse em postagem publicada no Twitter neste domingo que o governo estuda a possibilidade de reduzir de 16% para 4% os impostos sobre a importação de produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares. A declaração foi interpretada negativamente por defensores da Zona Franca de Manaus, que pode ser diretamente afetada com a implementação dessa medida. Um dos maiores especialistas em Zona Franca, o ex-deputado Pauderney Avelino, criticou o trabalho do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, na captação de novos investimentos para o polo industrial. Na avaliação de Pauderney, falta um esforço integrado da SUFRAMA para vender as vantagens comparativas do modelo aos investidores. Nós estamos muito tranquilos fazendo esse trabalho, sempre focando na parte positiva, chamando aqui para a SUFRAMA todas as entidades de classe, toda a sociedade, todo o nosso componente político, que é a nossa bancada municipal, estadual e federal. Temos buscado trabalhar em harmonia e em sintonia com as entidades de classe. Então eu entendo que nós devemos unir esforço, em vez de arengar, em vez de brigar, juntar esforço. Os nossos inimigos não devem estar dentro do Amazonas. Os nossos inimigos ou adversários, eles estão fora do Amazonas. Nós precisamos lutar, nós precisamos brigar. Pauderney e Menezes brigaram pelo comando da SUFRAMA desde o período de transição do governo Bolsonaro. O ex-deputado, foi o nome indicado pela bancada do Amazonas, chegou a gravar um vídeo com Bolsonaro, que acabou optando por Menezes, um ex-coronel do Exército. O superintendente também comentou a intenção do governo federal de reduzir de 16% para 4% a alíquota do imposto sobre importação de produtos de tecnologia da informação. A ideia é aumentar e estimular a competitividade, mas fere de morte indústrias instaladas em Manaus, como a Samsung e a Positivo. O superintendente, ele realmente postou no seu Twitter uma informação e ele colocou muito bem, é um estudo, é uma coisa que ele usa as redes sociais dele, da maneira que ele entende que é melhor para o país, mas é simplesmente um estudo. Sobre esse assunto, o superintendente da SUFRAMA disse que está tranquilo, diferente do deputado estadual Serafim Correa, que disse que ficou assustado com as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, Serafim afirmou que a redução do imposto vai quebrar as indústrias do ramo na Zona Franca de Manaus e também no Brasil. Chegou a comparar o governo atual com o antigo governo Collor. E hoje à tarde, o governador Wilson Lima criou um Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos. A missão é defender a Zona Franca durante a tramitação do projeto de reforma tributária que está em análise no Congresso Nacional. O comitê também será responsável por ajudar na formulação de leis e de políticas públicas que beneficiem o modelo Zona Franca. A má qualidade dos serviços de internet e de telefonia em municípios do interior aqui do Amazonas foi objeto de discussão entre especialistas em telecomunicações. No debate, entidades públicas e privadas apresentaram possíveis soluções para contornar esse impasse. A ineficiência da conectividade em regiões afastadas de Manaus não é novidade. Em muitos locais, o sinal de internet ou de telefonia sequer existe. E esses são fatores que limitam o desenvolvimento e impedem o crescimento em municípios do interior. O grande desafio é levar a conectividade digital às comunidades ribeirinhas. E isso tem uma relevância enorme pelo fato dessas comunidades terem dificuldade de acesso à comunicação para turismo, por exemplo, que é uma das atividades que tem tido hoje um grande desenvolvimento, mas a comunicação é um gargalo. Especialistas em telecomunicações apresentaram um panorama da realidade amazonense e possíveis soluções que podem ser aplicadas na região norte. Existem outros caminhos, como por exemplo o satélite. O problema do satélite é que as bandas que disponibilizam para a gente, que é a banda KA e a banda KU, elas sofrem muito interferências atmosféricas. E como vocês sabem, aqui na região amazônica chove muito e o clima é muito pesado. Encontrar uma forma de levar a conectividade para municípios mais afastados. Só dessa maneira que é possível, por exemplo, promover o turismo em comunidades no interior do Amazonas. Hoje, operadoras de telefonia não conseguem enviar um sinal forte em função da alta umidade relativa do ar da Amazônia. A tecnologia 5G é uma das apostas para mudar a realidade da região. A região amazônica tem as suas particularidades por causa da distância e por causa de deficiência, inclusive de outras infraestruturas, como a falta de energia em algumas regiões. Mas isso tudo está sendo mapeado e projetos estão sendo propostos para poder sanar essas deficiências que foram identificadas. E atenção você, motorista, o Conselho Nacional de Trânsito vai acabar com a obrigatoriedade do uso de simuladores para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Outras mudanças no Código de Trânsito Brasileiro também foram anunciadas pelo Conatran. Além da não obrigatoriedade dos simuladores nas autoescolas, o órgão também diminuiu de 25 para 20 horas de aulas práticas para os alunos da categoria B. No caso da categoria A, serão necessárias pelo menos 15 horas e, em ambos os casos, pelo menos uma hora de aula deve ser feita no período noturno. O prazo previsto para começar a valer as novas regras é de 90 dias. Grace nunca pegou na direção antes e teve a primeira experiência no simulador. Porque eu vi que não é obrigatório, mas eu posso optar por fazer, mesmo se não fosse, eu optaria por fazer. Mas o que melhora para uns acaba piorando para outros. Este empresário diz que terá prejuízos com as novas regras. Porque a partir de setembro eu vou ter que tomar uma decisão do que fazer com essas máquinas. No meu caso eu tenho contratos de prestação de serviço e eu vou ter que devolver as máquinas. Eu tenho cinco máquinas e o que fazer com elas? Em meio a tantos prejuízos, um novo projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Amazonas, que prevê a suspensão de apreensões de veículos por atraso do IPVA. O projeto é de autoria do deputado estadual Wilker Barreto. O parlamentar diz que é inadmissível a apreensão para pagamento de tributos. Chega um determinado momento que o cidadão, por causa de uma dívida de 10% do valor do seu carro, perde todo o seu patrimônio. Uma lei como essa já tramita nos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais e Tocantins. O motorista que ficar sem pagar o IPVA poderá quitar toda a dívida atrasada no momento da venda do veículo. E veja no próximo bloco a repercussão em Manaus na entrevista exclusiva ao programa agora com o Willis Souza, filho do ex-deputado estadual Wallace Souza. É depois do intervalo.